Hoje eu sou verdade, mas já fui ebrado, já fui forticeira, longe eu sou oceano, alma ferida, coração quebrado, Jesus mostrou. Aleluia, e nesta noite, Ele é especialista em consertar coração, Ele te trouxe aqui porque Ele tem o sobrenatural, alto de Deus na sua vida, hoje vai acontecer, Aleluia, adoro a Ele, obrigado a Senhor por essa oportunidade linda e única, super tentada a cada um de nós, estamos aqui nesse evento. Amém. 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 E noites de novo ar E não sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui não Já fui forte e seca Hoje eu sou oceano Alma ferida Coraço e grato Jesus como Senhor Eu hoje sou bem Mas já este mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui não Já fui forte e seca Hoje eu sou oceano Alma ferida Coraço e grato Jesus como Senhor Jesus como Senhor